Estamos aqui no Camarueiro, praia do Camarueiro, em Caraguatatuba. Vamos ver aqui o centro da cidade, região abrigada. Aqui é uma pequena área de pangue, belezão. Vamos ser uma região abrigada, os barcos dos pescadores ficam aqui ancorados. Hoje a gente tá pegando a maré baixando, então não dá pra ver como eles ficam paradinhos. Ali é o Mundo Santinho, Serra do Mar, e aqui é o litoral do Caraguatuba, nosso maré do centro. Ali é o fundo, bem azulado, a Ilha Bela. Tchau!